Aqui já temos tudo preparado, só estamos aguardando a hora de sair para o aeroporto. Oi gente! Como vocês estão? Eu sou o Germán. E eu sou a Alana. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Argentina para Brasileiros. Na oportunidade de hoje temos um vídeo diferente ao que vocês estão acostumados a assistir aqui nesse canal. Exatamente! Porque estamos velhas! Por fim! O momento mais lindo, mais esperado da vida de um trabalhador. Exatamente! Então vamos compartilhar com vocês uma viagem que a gente vai fazer. Isso mesmo! Só estamos aguardando a hora da saída chegar para o aeroporto. Então qual é o nosso destino? O nosso destino é para o nordeste brasileiro, para Maceió, Alagoas. Um pouquinho de praia, né? Que a gente está merecendo. Por primeira vez nesse canal vamos mostrar o Brasil, né? Exatamente! Sempre são coisas aqui da Argentina. Vamos tentar mostrar para vocês os locais onde os nativos costumam visitar algumas praias que não sejam assim tão divulgadas em alguns outros vídeos de Youtube. algumas coisas mais diferentes. A ideia do vídeo é essa. Tentar não mostrar o típico que você encontra no Youtube da praia de Maceió, né? Ainda assim, vamos tentar visitar pelo menos uma das mais conhecidas para mostrar para vocês. Para quem não conhece, pode saber quais são uma pelo menos das mais visitadas. Mas de novo, a ideia do vídeo é tentar mostrar praias que não sejam tão divulgadas. Pelo menos 3 dias de praia é a ideia do vídeo. Vamos ver se a gente consegue. A gente está procurando um pouquinho de praia, um pouquinho de calor, como a Alana falou. E é engraçado porque estamos todos de casaco, de moletom. Então, aqui está fazendo uns 12, 13 graus, é o primeiro de outubro. E estamos olhando que lá no Brasil, em Maceió, está fazendo uns 28. A 30 graus, é. Então vamos ter esse choque térmico. Não sei o que vamos fazer com toda essa roupa de inverno lá, mas a gente já vai resolver. Vamos aproveitar, mas também vamos filmar um pouquinho para vocês. Então, antes de começar com esse vídeo, com essa viagem, a gente quer pedir uma coisa para vocês. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir aqui nossos vídeos, comentar e seguir a gente lá no Instagram Argentina para Brasileiros. Então, agora sim, com essas caras de felicidade, vamos começar com o vídeo. Dica de passeio número 1. Praia de Ipioca. A praia de Ipioca é uma das praias que fazem parte do litoral norte de Lagoas. Saindo desde os bairros que formam parte da orla de Maceió, como pode ser Pachucsara, Ponta Verde e Rocha Tiuca, tem aproximadamente meia hora de carro, são mais ou menos 24, 25 quilômetros. Para usufruir do espaço do Day Use, desse Beach Club, você paga um valor de R$ 40,00 se for em dinheiro, e se for em cartão, o Pix eles cobram R$ 45,00 e as crianças geralmente costumam ser free. Esse valor de R$ 40,00 é para o Day Use, mas eles também tem alguns espaços, né, com banheira, spa, frente e mar, que eles cobram entre em média entre R$ 600,00 e R$ 400,00, depende muito da temporada. E alguns outros espaços que tem um sofazinho também, que é em média R$ 200,00. A praia de Ipioca, com certeza vocês têm que visitar. A gente aqui na Argentina para brasileiros indica muito para vocês. É uma praia que lembra literalmente ao Caribe, né? A areia é branca e bem fininha. O mar tem ondas, mas presta bem, bem, bem para mergulhar. Uma água incrível, na temperatura certa. A gente gostou muito dessa praia e não pode acreditar que seja tão pouco recomendada pelos guias turísticos, as agências de turismo e tal. Nesse Beach Club vocês vão encontrar vários espaços instagramáveis para vocês tirarem fotos, tem como essas portinhas, tem alguns locais também assim que eles colocam balanças, que dá para fazer algumas fotos também bem legais. Aqui compartilhamos com vocês os preços do cardápio. Podem dar uma pausa assim, se vocês querem olhar mais com detalhes, né? Mas bom, vamos mostrar para vocês os preços das bebidas, cervejas, alguns drinks e também na parte das comidas. Lembrando que no Dayuzi não estão inclusas as comidas bebidas, tudo isso sempre a parte, né? Passeio número 2, praia do francês. E agora sim vamos mostrar para vocês uma das praias mais conhecidas do litoral sul de Alagoas, praia do francês. Com certeza vocês já ouviram falar e tem que visitar. É uma praia para quem gosta de ondas, né? Vocês podem perceber, dá para mergulhar, né? Que é uma praia para surfistas, não é? Mas, tá bem forte. Eu lembro que a última vez que eu vim aqui em 2020, tem um setor que era mais tranquilo, né? Tipo piscina. Mas ainda assim hoje por causa do vento e tal. Mas tá bem fortezinho, mas ainda assim dá para uma mergulhadinha. Aí podem ver pessoas, né? Lá de trás tem uma parte mais tranquila, sem barracas, sem kiosques. É sua areia. Então quem gosta de tranquilidade pode escolher aquela opção. O mar daqui dessa praia me lembra muito da Argentina, né? É forte. É forte, né? Isso é verdade. Estou acostumado mais a esse tipo de ondas do que uma praia vizinha, né? Porém, a água é totalmente diferente. É mais limpa. Temperatura principalmente. Também está muito limpa, né? Essa é a grande diferença. Mas depois assim, esse tipo de onda... Estou como em casa. Além das praias que a gente sabe de Maceió, né? Que tem pavilhão de artesanato, feirinha... Por aqui também na praia de vocês, vocês vão encontrar alguns artesanatos, algumas lojinhas... Um centrinho, né? É, como se fosse um centrinho mesmo. Embaixo tem uma camiseta. Como por aqui tem também os artesanatos, as bocinhas... Bem legal achar meus produtos. Então, tem essas opções, além de Maceió, quando vocês visitarem essas praias de litoral, que é só que fica no litoral sul, vocês também vão encontrar esses artesanatos. É muita opção. Aqui no francês é uma cidadezinha mesmo. Tem muitos locais também que vocês podem encontrar pra alugar estilo AirBnB, várias pousadas, hotéis, pertinho da praia. Tem muita opção também, ó, pra comer, restaurantes, sabeterias... Então, vocês podem até dividir se não quiserem ficar só em Maceió e ficarem por aqui, né? É mais uma opção, assim, de estadia. Dica de passeio número 3, praia de Riacho Doce. Mais uma praia pouco conhecida para os turistas. Uma praia praticamente deserta e a gente soube que tem uma barraca argentina. Então, claro, resolvemos visitar. Música Pedimos desculpas se o áudio tampouco vai atrapalhado pelo vento, mas vamos... Em praia é quase impossível. É. Pessoal, essa praia de Riacho Doce fica entre as praias de Guaxu, uma casa torta, indo pelo litoral norte de Maceió. O litoral é isso. E pra lá tem Ipioca, o caminho para Maragotinho, Maragotinho e Maragotinho, né? É, estamos no litoral norte. Como para que vocês saibam, na ubicação. Achei interessante dessa praia que lá detrás daquelas pessoas tem uma parte com muitas sombras. E aqui onde a gente tá gravando, a água é mais tranquila. Achamos que por causa daquela barreira de corais e pedras que tem aí detrás, então é um espaço bem legal para as crianças e mergulhar de água. Então é bem legal para quem gosta de ondas pode ir para lá detrás e quem gosta de tranquilidade fica aqui. Podem ver que tem pedras, mas estão na vista, a água é clara, então você pode ver. Mas se quiser, pode mergulhar de croquis ou algum causado assim apto, pelas dúvidas, né? Para não machucar os pés. E não vá, gente, entendo claro que não poderiam faltar empanadas. Já é mó viciada. A gente resolveu pegar essa poção aqui que vem com 10. E o lado brasileiro, a gente pediu ali a casquinha de siri. Olha o contraste. Não sei se muita gente conhece a casquinha de siri. Mas as empanadas, eles tinham as orientações de frango, carne, alguma de verdura. A gente pegou frango e carne para provar. E ali com a cerveja. Dica de passeio número 4. A Orla de Maceió. A Orla sempre é um bom passeio para fazer, né? Para caminhar, para aproveitar e andar de bicicleta, para fazer exercício. Por toda a extensão, né? Passando pelas praias mais importantes, como Pachuzara, Ponta Verde, Xachuca, Jaraguá, entre outras. Vocês vão encontrar muitas barracas com comidas típicas, diversas, né? Como coxinha, tapioca, vendedores de água de coco. Tudo que a gente gosta. Está cheio de pontos instagramáveis, como esse que a gente está mostrando. Para tirar aquela fotinha bem legal. E também possui uma atração muito interessante, que é o marco dos corais. Esse espaço é um espaço novo que eles fizeram aqui na Orla de Maceió 500 e não existia. Que se chama Marco dos Corais. Então eles fizeram tudo como um passeiozinho. E tem a parte do cais, né? Embaixo da praia está bem linda. A gente quer mostrar um pouquinho para vocês. E aí E aí E aí Dá para ver o farol, né? Que é um ponto turístico importante daqui. Muito bem isso daqui. E quando a maré está baixa, vocês conseguem ir caminhando até o farol. Hoje não. Já está um pouquinho mais elevada. Não dá para fazer isso. Mas quando está, é bem legal, porque vocês conseguem ir caminhando, né? É lindo esse espaço aqui. Eu lembro que a última vez que eu visitei, não existia, né? Não, não tinha. Eu caminhei em 2020, assim que... É, eles fizeram agora já pós-combinia, que antes não tinha, como o irmão falou. Mas está muito lindo. Claro que não poderia faltar nessa dica de passeio. A feirinha e o pavilhão do artesanato que ficam na Pajussara. Um fica de frente ao outro. Vocês vão encontrar diversas opções para vocês comprarem lembrancinhas, dar viagem, para estar presenteando familiares, amigos, levando algumas coisinhas para casa. A gente vai estar mostrando para vocês agora algumas opções, hein? Acho bem legal porque tem muitas camisetas com as trazes típicas do Nordeste, as expressões, quem é nordestino vai entender isso. Tem muita, muita opção de coisas de casa com os materiais que são típicos do Estado também. Bem legal também para quem quiser comprar essa parte, assim, de biquinis, chapéus, toda essa parte de roupas de praia. Vocês vão encontrar também bastante opção. E por último vamos mostrar para vocês o hotel em que a gente ficou hospedado. O hotel Brissatawa. Localizado no bairro de Xachic. O hotel Brissatawa. Olha aqui um pouco do nosso quartinho. Aqui um espelho com uma frase de amor. Lindo, né? Cama de casal. Decoração, ar-condicionado direito, que a gente aqui precisa, né? Olha o tamanho dessa tela aqui. Como é grande, né? Muito legal. Um mesinho. Duas cadeiras. E aqui, olha esse chanelão. Olha essa vista aqui, olha. Olha como é lindo. Estamos num andar nobre, né? Tem essa vista lateral para o mar. Um pouco da cidade, que daqui a pouco vai ficar iluminada, bem linda. Muito lindo. Banheiro com um espelho daquele, né? Que todo mundo quer ter em casa. Que lindo. Muito luxuoso, né? Tá lindo. Até tem acondicionador e shampoo também. Ó, eu achei bem legal que eles têm aqui o cofre, né? E a partezinha do armário, ó. Que é bem amplo. Essas cadeirinhas que são para colocar mala, né? Telefone aqui. Aqui o espelhinho. Uma frase. Aqui no canto sal tem amor. Tá bem legal. Eu achei muito, muito bacana. Isso que eles fizeram foi de fazer esses miminhos, né? Pra achar da diferença. Fizeram aqui tipo um lacinho. Que tem, minha gente... Quem é daqui do Nordeste sabe quanto isso daqui é incrível. Que são cocadinhas. Essa daqui é recheada. Com certeza deve ser maravilhosa. Coloca aqui a água. Tem uma cartinha. Também bem legal. Eu achei, né? Tudo é um miminho, né? Gente, já faz a diferença. E aqui eles têm frigobar, que também. Isso é muito legal. Deixa eu olhar se ele é abastecido. Ele não fica abastecido. Ele só fica com duas águas. Então, acho que pode repor se quiser. Vou fazer algum pedido. Tem uma mesinha ali. Aqui mais outro lugarzinho pra colocar a mala. TV, como já falou. Ar-condicionado. Mas eu achei que o quarto tá bem amplo. Tá tudo muito organizado. E muito bonito. Vale muito a pena. Ó, uma coisa importante. Eles colocam aqui os avisos dos vidros, né? Porque como o hotel na frente é todo espelhado. Que os vidros têm visibilidade do lado de fora no período da noite de 70%. Isso é essencial. Quem for ficar aqui se ligar. Porque às vezes você acha que tá assim. É tudo espelhado na frente. Que ninguém vê nada que tá fora. Então, eles já colocaram esse aviso. Eu vi tanto da parte de dentro como de fora. Uma coisa que eu gostei muito foi que eles deixaram pra gente um mapazinho da cidade. Assim, algumas dicas de passeio. Aí tá vendo? Aqui já tem todo o mapinha das praias, né? Do litoral. O mapa assim da parte... Maceió, claro, né? A parte mais aqui de baixo. E alguns pontos turísticos, ó. Que dá pra conhecer. Muito legal isso daqui. Porque a maioria dos locais se vende, né? Aqui você consegue comprar, às vezes, em barraquinhas, assim. Esses quioscas. E aqui eles já descontabilizaram. Então, tem algumas dicas. Isso tá bem legal. Eles têm um espacinho ali, ó. Do restaurante. Aqui fica um barzinho. Descendo essas escadas de banheiro. Antes de ingressar na piscina tem um chuveiro. E essa aqui é a piscina. Bem legal. Bem diferente da praia mesmo, até. Bom, pessoal. O momento que ninguém quer, né? Acabou. Hora de ir embora. Hora de ir embora. Hora de voltar aos nossos trabalhos. Então tá ruim, né? É um momento ruim, né? Mas bom. Conhece partes que não são as turísticas típicas. Como para conhecer o Brasil por dentro, né? É verdade. É uma experiência nova. Como é a cidade fora dos pontos turísticos também, né? Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado das nossas dicas. Esperamos que se vocês visitam Maceió, aproveitem e conheçam essas praias as mais conhecidas e também as que nem tanto, né? São tão conhecidas assim, né? Pelos turistas. Mas que também vale a pena visitar. E... Né? É... Eu sou muito suspeita pra falar, mas pra mim é uma das aulas mais bonitas que tem no Nordeste se não for do Brasil. Então vale muito a pena se conhecer. A gente conseguiu voos diretos. Isso. E desde Buenos Aires. Então... Foi muito... Comodo, né? Muito... Verdade. Pra gente foi melhor porque... Vocês precisam estar fazendo uma conexão pra São Paulo e pro Rio de Janeiro porque agora tem a possibilidade do voo direto. Nos finais de semana. É... Tanto sair de Buenos Aires como voltando de Maceió pra Buenos Aires. Então já é mais uma vantagem pra quem quiser visitar Maceió. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e de comentar. E a gente se vê no próximo vídeo da Argentina. Para brasileiros. Beijos. Até logo.